Fala pessoal, boa noite. Vamos chegando que hoje vai ser bem interessante, a gente vai falar bastante aqui, fazer algumas simulações também que eu prometi, por que você deve tirar o Brasil do seu dinheiro. Mesmo que você não pretenda sair do Brasil, você está bem aqui, família, tem casa própria, mora numa cidade legal, tem a mínima intenção de sair do Brasil, mas por que você tem que tirar o Brasil pelo menos do seu dinheiro? Legenda Adriana Zanotto Para abordar isso, primeiro tópico que eu queria fazer é o seguinte, vamos fazer essa simulação de quanto que você precisa aportar por mês para você ter um salário mínimo de renda passiva. Você já deve ter ouvido falar mais de uma vez, algum deseducador financeiro, falar que você com 100 mil reais em fundo imobiliário, você teria mil reais por mês de renda passiva. Primeira coisa, o pessoal fala, Nilson, compra fundos imobiliários, vai comprando, vai comprando, vai comprando fundo imobiliário. Beleza. Os fundos imobiliários, eles têm a sua cota corrigida pela inflação, porque os contratos de aluguel são também reajustados pela inflação. Isso é o papo aí que eles contam para você. Mas será que isso é verdade, gente? Se você pegar a inflação de 2014 a 2024, você teria 75% da inflação, tá? Eu vou quebrar várias mentiras aqui na cabeça de vocês, tá? Então, se lá em 2014 você comprou um imóvel por um milhão de reais e hoje esse imóvel está um milhão setecentos e cinquenta mil, ele apenas corrigiu a inflação nesse período de dez anos. Então, você comprou um imóvel em 2014 por um milhão de reais, vendeu em 2024 por um milhão setecentos e cinquenta mil. Ele corrigiu a inflação e você ainda vai perder para a inflação, porque num caso desse aqui, você ainda vai pagar pelo menos aqui 15% de imposto, tá? Então, o que vai sobrar para você é um milhão quatrocentos e oitenta e sete mil. Então, você investiu um milhão, você tirou um milhão setecentos e cinquenta, pagou o imposto e você perdeu, né, para a inflação, você perdeu duzentos e sessenta e dois mil reais para a inflação, tá? Então, primeiro mito aqui, comprar imóvel é investimento. Não, nem sempre, tá? Aqui nesse exemplo que eu dei, você perdeu duzentos e sessenta e dois mil reais. Se você tivesse investido num título de IPCA, você teria mais do que os um milhão e setecentos e cinquenta e você também teria um ganho líquido maior. E aí, com o fundo imobiliário, o pessoal fala assim, ah, o fundo imobiliário corrige a inflação. Mentira! Porque se a gente pegar aqui, em 2014, ver o preço da cota do HGLG11, se ele foi emitido por cem reais, né, geralmente o preço de emissão, quando você lança um fundo imobiliário, a emissão dele é em cem reais ou dez reais. Vai depender do número de cotas que você coloca, tá? A mercado. Então, se você lançou lá um fundo imobiliário e a cota dele é cem reais, dez anos depois, ele teria que estar a cento e setenta e cinco reais, né? Mas não tá. Tá cento e sessenta. Então, você tá perdendo pra inflação. Não, Nilson, mas tem os dividendos. Eu tô reinvestindo os dividendos, né? Então, vamos pegar aqui um gráfico histórico. Vamos colocar aqui Price Return. O retorno total em dez anos aqui, né, do HGLG11, foi de 282%. Meu vídeo tá atrapalhando vocês aqui. O que que significa? Significa que, em dez anos, você investindo no HGLG11 e reinvestindo os dividendos, você teria tido 282% de retorno. Só que quando você começar a viver de renda, você vai usar os dividendos dos fundos imobiliários. Não é isso que eles falam pra você, gente? Você vai ficar comprando fundo imobiliário sua vida inteira, olha lá, 20 anos, 30 anos, e reinvestindo o dividendo. No dia que você falar assim, agora parei de trabalhar, vai continuar caindo o dividendo na sua conta. Só que você vai fazer o quê? Você vai parar de reinvestir os dividendos, né? Na verdade, é provento, né, pessoal? Mas eu tô falando dividendo aqui pra vocês entenderem. Então, você tem lá, não sei quantas mil cotas de fundo imobiliário que você acumulou ao longo de 20 anos. Isso aí tá te dando uma renda de 5 mil reais por mês. E aí, o primo pobre, o primo mentiroso, e todos os caras falam assim, ó, agora você pega esses 5 mil reais aí e a tua renda passiva. Você usa. Pode usar. Você vai parar de reinvestir. O que que vai acontecer? O teu retorno total não vai mais ser de 282%. Ele seria aqui de 159% sem os dividendos reinvestidos, né? 100% a menos. Então, praticamente, não vai nem corrigir a inflação. Em um ano, o VT rendeu, com dividendos reinvestidos, praticamente 40%. O HGLG11, que é o melhor fundo imobiliário do Brasil, segundo alguns, rendeu 5%. Olha o lixo, o lixo que vocês estão comprando. Olha isso, gente. Olha isso. 5% de retorno total. A gente falou a importância de tirar o Brasil do seu dinheiro, né? Eu mostrei pra vocês aqui já, durante a live, como que o seu dinheiro nos teóricos melhores investimentos da Bolsa Brasileira, eles perdem pro ETF mais feijão com arroz que tem, que é o VT, né? Porque o VT, gente, ele não é o único ETF na nossa carteira. Ele é uma base. Ele é um planeta. Ele é um núcleo. Em volta do núcleo, você tem satélites, né? Lembrando lá da aula de física, você tem um grande corpo celeste lá, por exemplo, o planeta Terra, né? O planeta Terra tem um satélite, que é a Lua. Júpiter, muito maior do que a Terra, né? Tem lá quatro Luas, né? Tem quatro satélites. Então, na carteira da família investidora, a gente trabalha com um núcleo. Esse núcleo pode ser um ETF, podem ser dois ETFs, podem ser até três ETFs, embora dificilmente eu oriente os alunos a fazer um núcleo com três ETFs, geralmente são um ou dois. E você tem os satélites ali em volta, que são menorzinhos, né? Então, aqui eu estou mostrando para vocês que o núcleo já ganha do melhor fundo imobiliário brasileiro. E aí, quando a gente começa a adicionar satélites, a coça fica grande, né? Então, você, até nesse ponto aqui, você já entendeu que te ensinaram alguma coisa errada, né? E fora do Brasil, não existe fundo imobiliário, tá? Existe até... Ah, em Portugal tem fundo imobiliário, mas não é dessa forma, diluindo cotista o tempo todo, com as mesmas regras que tem aqui. A forma mais fácil de você tirar o Brasil da sua vida é você tirar o seu dinheiro do Brasil, né? Vocês já entenderam que o dólar, há 30 anos atrás, era um real, né? Para você comprar uma notinha dessa aqui, você precisava de uma nota de cem reais, que na época eram dois salários mínimos, né? Em 1994, 64 dólares era o nosso salário mínimo, tá? Hoje, o nosso salário mínimo é 250 dólares, tá? Mas você precisa... O salário mínimo nosso é duas notas dessa e uma de 50. Hoje, para você comprar uma nota dessa, você precisa de 565 reais. A gasolina, quanto que era lá atrás? Em 1994, um bujão de gás era 5 reais. Um bujão de gás custava 5 reais em 1994. Eu lembro dessas coisas, gente. Eu sou velho, entendeu? Eu lembro dessas coisas. Eu compro dólar desde 2,70. Para você encher o tanque, se não me engano, era 20 reais. Tá? Olha para onde que a nossa moeda está indo. Então é isso, pessoal. Tamo junto aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.